Ora, aqui estamos então de volta com mais um e hoje finalmente vou tirar aqui um tempinho para alterar o quadro elétrico do termosifão. E pessoal, deixem-me já dizer de caras, como normal, que este vídeo não é para toda a gente. Na minha opinião, este vídeo é apenas para aqueles que são um bocadinho curiosos com estas coisas de eletricidade, quadros elétricos, etc, mas principalmente para aqueles que querem arranjar uma solução nas energias renováveis para aproveitarem o excedente do fotovoltaico para aquecer água quente. Ou para aquecer água para que ela se torne quente. Quer seja num termosifão, que é o que eu tenho, como vocês sabem, ou então num termoacumulador. Todos os outros, meus amigos, façam um favor a mim e a vocês próprios, fujam daqui e vão ver outra coisa um bocadinho mais interessante. No entanto, antes de abalarem, não se esqueçam que quando precisarem de tinteiros ou tóneres, visite o site da forprint.pt, onde vão encontrar tinteiros e tóneres a preços espetaculares com uma qualidade muito boa e, claro, suporte a forprint.pt. E, pessoal, aqueles que estão ainda aqui e vão se manter, então a ordem das coisas, pelo menos no esquema que eu estive aqui a fazer, é a seguinte. Eu agora vou desmontar o outro quadro parcial. Já agora vou mostrar umas imagenzinhas a vocês só para aguçar aqui o apetite, para aqueles que gostam disto. Porque eu neste momento, e já há uns meses para cá, consigo regular ali a voltagem da resistência que eu tenho lá em cima. Neste momento eu já consegui aproveitar 140 kW, mais ou menos, ou seja, é uma brincadeira, uma experiência que eu não fiz já há dois dias, já há alguns meses que está lá, e consigo controlar o ligar e o desligar. Portanto, está aqui uma situação muito interessante que, para aqueles que gostam das energias renováveis, principalmente para aqueles que andam à procura de uma solução para conseguir aproveitar o stand-up da voltagem, então, espetacular. Mas estava eu aqui a dizer que a mecânica do vídeo vai ser esta. Como isto é uma coisa que vai demorar algum tempo e eu ainda pensei em fazer aqui a montagem com vocês e ao vivo, mas não, vou esquecer porque vai ser muito demorado mesmo. O que é que eu vou fazer? Vou gravar tudo, vou deixar aqui algumas imagens e colocá-las no fim, para que vocês consigam perceber, principalmente aqueles que nunca mexeram num quadro elétrico parcial, principalmente. Portanto, ficam com uma ideia que vai ficar no final. E eu aqui, assim que terminar, volto já já daqui uns segundinhos para explicar mais ou menos a dinâmica da coisa. E acho que assim vai agradar mais ou menos à malta toda. Ora, e está fechado, consegui concluir este projeto que estou muito, muito satisfeito. Só falta o quê? Falta colocar no sítio e pôr a funcionar. Para vocês, foi para aí milissegundos, para mim, foi a noite de ontem e foi a manhã de hoje. E para aqueles que estão a perguntar, Roberto, e essa t-shirt, não estou mais bem nas cenas? Claro que sim, mise en place, deixei a t-shirtzinha aqui, que é para agora poder vesti-la e acabar o vídeo tal e qual com a mesma t-shirt que eu comecei. Deixando agora de conversa da 30. Meus amigos, está aqui e antes de vos deixar com um bocado do vídeo daquilo que eu estive a gravar ontem e hoje de manhã em termos da parte da mecânica da carcaça e daquilo tudo que está lá dentro e espero eu conseguir transmitir alguma coisa que seja aproveitável por vocês para os vossos projetos, acho que o mais importante é eu tentar explicar aquilo que eu tenho aqui. Porque mesmo que vocês não percebam muito bem aquilo que está a seguir, se vocês perceberem a mecânica, então com a ajuda de alguém, vocês de certeza absoluta que vão conseguir fazer um projetozinho destes ou então mesmo sozinhos, porque se pesquisarem por alguma informação, então vão conseguir. Aqui, aquilo que é o conselho, como em alguns vídeos anteriores, é que eu não sou eletricista, a minha especialidade não é esta, eu sou curioso, vou aprender em algumas situações e o vosso caso é que se nunca mexeram com estas situações, das duas, uma, tenham calma, pesquisem com muito cuidado e depois avançam ou então peçam a alguém da vossa confiança, eletricista, etc, que consiga fazer estas coisinhas. E agora com estes avisos, com consciência tranquila, então vamos olhar para aqui, eu até estou a gravar aqui com esta câmera simultânea para poder explicar melhor. O que é que eu tenho aqui deste lado? Começando aqui com um diferencial para a nossa proteção, este até é redundante, porque eu tenho uma série deles, é redundante, mas nunca fica mal. Tenho aqui o diferencial e depois tenho o primeiro disjuntor, que seria, eu podia se calhar usar só um, mas mariquísse, já tenho espaço. Então o primeiro disjuntor alimenta este termómetro que está aqui e este termómetro, para já está-me a dar um R, porquê? Porque ele está alimentado, mas não está ligado à sonda da temperatura. Portanto, quando eu ligar a sonda da temperatura, ele vai-me dar aqui a temperatura, em vez de estar a dar este R. E depois tenho aqui um segundo disjuntor que vai alimentar, como vocês veem, este contadorzinho, que nós já vimos aqui como é que se instala, já falamos sobre ele algumas três vezes, é muito certinho e funciona muito bem. E depois tenho aqui um último disjuntor que vai alimentar a resistência. E aqui, sim, existe uma diferença muito grande para aquilo que normalmente é instalado, porque normalmente aquilo que é instalado na casa das pessoas, tal e qual como foi na minha, é um disjuntor e direto à resistência. Ou seja, a gente liga, liga a resistência e aquece a água. A minha resistência são 3.000 watts. E 3.000 watts não dá para fazer aquilo que eu quero, que é aproveitar o fotovoltaico. O meu fotovoltaico são pico de 1.500. Portanto, eu vou ter ali 600, 700 para aproveitar nas boas horas. E daí surgir esta alteraçãozinha toda. Portanto, o que é que acontece aqui no meu caso? Em vez de sair diretamente para a resistência, ele vai sair deste disjuntor e vai para um Sonoff. E o Sonoff nós já vimos aqui como é que se instala. Mais uma vez, já vamos esquecer de deixar estes links. Vocês digam nos comentários. E aí depois vou à procura dos vídeos e coloco lá em baixo para que vocês consigam de uma forma mais fácil de seguir. Mas o Sonoff é muito fácil de instalar e vai me dar acesso a quê? Com esta aplicação que vocês estão a ver aqui, ligar e desligar à distância. Portanto, sai do disjuntor e vai para o Sonoff. E o Sonoff é que vai controlar o ligar e desligar. Ninguém precisa de vir aqui com o dedo. Depois de sair do Sonoff, não vai diretamente à resistência. Vai aonde? Vai a este limitador de voltagem. É um regulador de voltagem que vocês estão a ver aqui o botãozinho. E este regulador de voltagem vai-me dar então acesso a limitar a eletricidade que vai para a resistência. Em vez de ir os 3.000 watts, eu vou regular até os tais 300, 400, 500, 600, aquilo que eu quiser aproveitar do fotovoltaico. Isto é lindo, lindo, lindo. E depois então de sair aqui do regulador de voltagem, então ele vai passar por este contador porque eu quero saber exatamente os watts que eu estou a injetar na resistência. E depois de passar por aqui, então aí sim vai para a resistência. E a resistência, no meu caso, está no termocifão, mas para vocês, se não tiverem termocifão, pode ser um termoacumulador normalíssimo daqueles que vocês têm na cozinha e aproveitar o fotovoltaico para alimentar o termoacumulador. Portanto, pessoal, esta é basicamente a mecânica da coisa. Agora imaginem que eu estou fora de casa e quero ligar, até porque eu posso mecanizar isto tudo, não preciso estar a ligar e a desligar com o dedo, posso programar e imaginem que eu quero ligar. É honestamente a coisa que tenho aqui ligada é um aquecedor daqueles óleo para simular uma resistência. Mas se eu carregar aqui, ele vai ligar e vocês já estão a ver que está a consumir 100 e qualquer coisa watch. E se eu começar, e vocês já conseguem ver aí o botãozinho, se eu começar aqui a regular, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Neste momento está, sensivelmente, a metade, mais ou menos. E se eu fizer aqui o crank up para o máximo, então ele vai atingir o máximo da resistência. Meus amigos, para quem gosta destas coisas, isto é muito giro. Dá muito trabalho, é um facto. Aliás, muito. É relativo, dá um bocadinho, mas é muito giro. E conseguimos aqui aproveitar aquele excedente que estamos a enviar para, neste caso, a EDP, ou outra operadora qualquer de eletricidade. Operadora, não sei se o termo correto é operadora, mas pronto, vocês percebem. E assim consigo aproveitar e regular para não estar a exceder. E aqui o interessante é que, se eu precisar, efetivamente, dos 3.000 watts da resistência, eu tenho eles disponíveis, e basta colocar no máximo. Se eu quiser apenas 300 ou 400 watts, então também posso fazer o mesmo e colocar um bocadinho mais baixo. A única coisa que ficava aqui muito, muito fixe é que, em vez de ser um regulador manual, se pudesse ser automático, através da aplicação que eu conseguisse à distância, então ainda era melhor. Não a vende, este está económico, serve para o propósito e 5 estrelas. Meus amigos, eu vou fechar por aqui. Vou-vos deixar agora a parte do vídeo para que vocês possam ver. É um bocado secante, mas é mesmo para aquela malta que queira ver ali mais alguns detalhezinhos. Este vídeo fica assim. Eu vou trazer um outro vídeo, quando tiver já tudo montado, lá do outro lado, para explicar um bocadinho melhor a mecânica que eu utilizo cá em casa para aproveitar o excedente fotovoltaico, para aquecer a água quente, que basicamente é a minha bateria. Em vez de estar a investir em baterias, aquece a água, e a água nós utilizamos todos os dias. Meus amigos, vamos ficar por aqui. Foi um vídeo que não foi fácil, foi um vídeo que eu espero que consiga transmitir alguma coisa aí para esse lado, em termos de aprendizagem real, que às vezes nem sempre é fácil. E com isto, vou-me calar. Espero que o vídeo mereça aquele thumbs up que vocês costumam deixar. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E eu pretendo que nós estamos dançando Como a noite nunca está terminando E eu pretendo que nós estamos dançando 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 E eu pretendo que nós estamos dançando